e hoje eu vou responder algumas perguntas padrões sobre informática porque comprar um notebook usado realmente é porque você não tem tanto dinheiro para comprar um novo aí você compra usado mas cuidado qual a diferença de um notebook corporativo e de um notebook pessoal né você vai colocar tuas fotos no notebook corporativo para todo mundo usar não notebook corporativo é para documentos e uso da empresa notebook pessoal é os seus é as suas fotos seus vídeos pessoal é teu ok tua senha ali é só você entra são hds e ssds e a diferença entre os dois bom isso aí dá uma diferença boa mesmo antigamente a gente utilizava só hds que é um disco um disco e que tinha um leitor nesse disco onde tinha que pegar os seus arquivos nesse disco ssd é memória flash é igual memória de pendrive eu tenho um pendrive aqui mas não vou mostrar não que você já sabe que é um pendrive o ssd não tem disco dentro tem um memória flash então o acesso é instantâneo deixa o computador 10 vezes mais rápido eu já falei isso mil vezes em 10 mil vídeos que eu fiz aqui qual a função da memória ram como é que eu vou explicar isso para você memória ram temos aqui o teu ssd que é melhor tá colocar ssd temos aqui a memória ram e temos aqui o a parte final que a tela onde você tá visualizando quando eu abro um documento word ele abre o programa word vai para a memória e vai para tela ok a fechei o word ok quero abrir o word de novo eu vou fazer esse mesmo procedimento não enquanto seu computador tiver ligado esse word fica meio que armazenado na memória então a próxima vez que você abre o word ele abre até mais rápido ok então é função da memória é essa é armazenar programas e alguns serviços do windows para ele carregar mais rápido quando precisar sem precisar ter que ir lá no ssd e tal qual a função da placa de vídeo ver vídeo configuração necessária para rodar uns jogos pesados ter uma placa de vídeo o que é um clock é um relógio é geração vocês já estão sabendo geração mimizenta geração a geração coca-cola nossa ataca sobre informática geração por exemplo core i3 nosso cara tem um core 3 mas é de primeira geração ou seja o primeiro core 3 hoje nós está na décima segunda geração então quanto maior geração melhor eles colocam a geração para saber que é o core 3 novo de décima segunda geração para você saber na hora de comprar que custa custa 10 mil reais e aí você sabe que é caro talvez você compre lá o processador de primeira geração é isso aí o melhor marca de processador intel ou md esse que estou usando que é md perfeito eu já usei muito intel nessa vida e não vou reclamar de nenhum dos dois intel md é pessoal você tirar um produto diretamente na loja depende da loja que você comprar a garantia cobre todos os tipos de efeito geralmente sim desde que você não cause o defeito como como posso comprar um produto centro de outro estado por aí tem um negócio de correr isso a pessoa que você compra vai postar você vai pagar um frete e aí chega na tua casa notebook com bateria viciada funciona normalmente claro que funciona só que aí vira um pc notebook você tem que usar sempre conectado na tomada mas faça as vezes ver quanto custa uma bateria desse notebook trocar marca influencia na qualidade do produto claro que influencia hoje em dia tá complicado nesse negócio mas antigamente del lenovo hp sony vai o que agora é sony positivo né então vai influenciar assim a marca talvez influencia na qualidade do produto sim ok mas assim hoje vejo muita configuração configuração é importante notebook somente com entrada vga ou display port funciona em uma tv academia claro que funciona só usa um adaptador diferença entre processador core i3 e 5 e 7 bom o i3 é o ralézinho o i5 já é melhorzinho o i7 é o turbo power flash eu posso devolver um notebook caso não esteja satisfeito com o estado de conservação de configuração não pode cara não pode você pegou ele já não pode devolver mais nem entre sete dias ainda mais usado hein comprou pagou levou para sempre ou se não tiver satisfeito pode usar como um peso de papel é isso aí pessoal brincadeiras à parte mas você só pode se contrair e fazer um pouco diferente esse vídeo valeu até a próxima é isso aí